E é isso aí, começo da viagem, primeira viagem internacional de lançamento de moto, é, ansioso, ansioso, bora lá. Já começamos aqui no modo gambiarra descendo pelo desembarque, e é isso aí, olha a cara de felicidade do cara, vai ter que subir escada, é gambiarra, é o jeito que melhor faz. Mala já pesada, tive que tirar coisa da mala, é fogo. Nossa, já estamos no avião, olha o companheiro aqui de vizinho, vizinho de... Ele tá ferrado, gente, ou ele vai me matar, vai me jogar gambiarra. Onde que fica a saída de emergência? Caraca, ó, o pessoalzinho já vi, B2 tá lá no fundo, celebridade gosta de ficar no canto. Bora lá. Produção de conteúdo é o tempo inteiro. O tempo inteiro. Cara, isso aí tá no set da própria câmera. Produção de conteúdo não para, time lapse aí com a galera depois, entendeu? A gente vai ver as janelas para dar todo mundo. Todo mundo. Conexãozinha em Paris, galera já aí na atividade de conteúdo, e é isso aí. Bora lá, daqui a pouco, Barcelona. Caraca, solzinho, hein? Tô me sentindo chique até. Conexãozinha em Paris, destino Barcelona. Só dando um olhar nas coisas, já começa a vir aquele desespero de converter em euro. Quem converte não se diverte, né? Mas também depois vem a conta. Segundo voo, Paris, Barcelona. Bora lá. Cá estamos, estamos acá. Olha a vãzinha aqui, só a galera aqui, hein? Caraca, ó. Esquece, esquece. Quem é, quem não é cabelo à porra. Sente só a vista do hotel. Nada mal, hein? Nada mal. E isso sim que é vida ativa. Olha o pessoal, todo ali dançando, fazendo as coreografias. Olha a vibe daqui. Não dá pra ver mais lá no fundo. Um monte dos navios para o Portos, também um monte de veleiro. Cara, que lugar, hein? Dia de dar uma voltita em Barcelona. É isso aí. Bora lá, como que andamos aqui? Com meus amiguitos. Estamos aqui com a Vanessa em Las Ramas. Era a Vanessa, agora é a Hanessa. De todos está tirando, sacando fotografias lá atrás. Mas tem tudo em espanhol, em portugual. Põe a tecla SAP que vai entender tudo. Perfeito. E olha a vibe aqui, hein? A tecla SAP. Aqui cheio de restaurantes. Será que o pessoal mora aí também? Ali acho que mora. Airbnb e todas essas coisinhas. Sensacional. Não sei, qualquer coisa é culpa da Vans, que é a nossa guia turística. Não, mas que ele faz as palestras. É, estamos lá cá, com D12. Vamos pegar o metrô. Ele é guapo, o metrô. Esse daí está sem ovejado, está com ovejado. Perfeito. O metrô daqui, olha, é chique o metrô daqui. Ar-condicionado e tudo, hein? Caraca, olha. Queria que todos fossem assim. E você vai. Só queria falar, só queria falar, pessoal, que a Vans levou a gente para o lugar errado. Eu levei. Eu levei. Quem é o guia de turista aqui? A Vans. É a Vans. Quem paga, pera? A Vans. É pra vocês conhecerem o metrozito. Entendeu? Então, o negócio aqui é assim. É o metrô chique, é o metrô chique. Aí sim, hein? La Agrara Família. E que dia perfeito. Vai dar uma voltinha, hein? Sem nenhuma nuvenzinha no céu. Olha só que visão, hein? Olha aí, gente. E olha só quem entrou no bonde agora. Chama. E aí? E aí? Chama. Daquele jeitão, né? Daquele jeito. Vamos causar em Barcelona. É o mínimo que a gente viu. Tudo nosso. Meu, o visual está igualzinho, galera. Mesmo nível de beleza da Praça da Céu. Igualzinho. É a mesma coisa. Igual, idêntico. Tudo idêntico aqui. Até a vibe, assim. Até a vibe. A sujeira na rua. Tudo. Sente só a vibe desse... Cara, sensacional, mano. Olha que filhinho aqui. Que show. Que show. E o que eu falei das motos que ficam sempre na calçada? Claro, tem. As motos que ficam parando na rua, na calçada. E o que tem de moto e scooter por aqui. Olha só essa daqui. Ah, desculpa. Relaxa. Onda Rebel. E aí, será que fazia sucesso no Brasil uma dessas daqui? Será? Acho que tem potencial. Dá uma olhadinha nessas travas de guidão que tem muito scooter que tem aqui. Olha só. Essas travinhas de guidão diferentes ali. Tá vendo? Tem várias que tem uma. Legal que fica debaixo do banco. Dá pra você prender o capacete aí. É só pra dar aquela segurança a mais, né? Mas, pô, curti muita, muita moto por aqui mesmo, cara. E essa manquizinha aqui, hein? Caraca. Um estilo sensacional. Dando aquela voltinha no parque. Sente aquele castelo ali. Uma, esqueci o nome, estuça. Parece de plantas. Parquinho da hora aqui, hein? Que dia, que dia. E aqui, hein? Sente só. Essa ponte aqui. Que style demais. Hein? Ah, concha parar que vai fazendo um mortal. Perfeito. E agora, segunda tentativa. Caraca, ó. Aí sim, hein? Aí sim. E andando aqui no parque em Barcelona. Olha que eu encontro. Um mamute. E o que temos aqui? Um mamute gigante. Um salve aí pra galera da Mamuts Garage. E é isso aí. E esse lugar aqui, hein? Olha só. Sensacional. Isso daqui é claro, a estufa que eu tava falando antes. Vamos dar uma olhadinha. Pra ver o que tem por aqui. Saúde, D2. Salute. E sente a vibe vizinha aqui, hein? Caraca. Gosto desses negócios aqui. Tem essas vielinhas assim. E isso aqui, hein? Sem... Hum, ó. Um mais gostoso que o Aticina Monroe. Caramba. E essa igreja aqui, hein? Olha a construção antigona. Cara, essa praça aqui é sensacional. Gostei bastante do estilo de tudo aqui, da vibe. Incrível. Increíble. Lá estamos, D2, filmando. Cara, imagina morar num desses lugarzinhos, assim. Só de buenas. Sensacional, hein? E aqui a parte de trás da igreja. Que show, hein? Que show. E a vibe aqui da Vianinha. Loja de antiguidade. Olha só o capacete ali, mano. Caraca. Ó. No estilo. No estilo. Tomamos uma cervejinha agora. Um litrinho. É isso aí. Bora lá. Estamos aqui em La Calle de Barcelona. E que passou com os ticos? Que passou, Tico? Esquecemos a clave de apartamento. Nossa senhora. Esquecemos a chave dentro do apartamento. Essa é a teclação. Trancaram o apartamento com a chave dentro. Aí, ó. Ficamos na função de achar um clip. Achei aqui, ó. Já abri algumas vezes a fechadura. Mas não consegui abrir essa. Foi sem sucesso. O chaparral falou pra gente. Vai, puxa. Que o skatista gosta de desafio. Então toma. Sério? Esquecemos a chave dentro do quarto. Essa aqui é a chave da escada. Eu tenho que passar por essa e depois pro quarto. Então vamos lá. Não, essa daqui já é a chave do quarto, mano. Ah, é? Isso daqui já é o quarto aqui. O quarto já é aqui, mano. Isso aí. Eu sou o cara que mais sabe, como vocês podem ver. Chamamos o chaveiro. Estamos na espera do chaveiro. Se ele não chegar, tentaremos de novo. Se não der certo e ele não chegar, vamos ter que arrombar. Porque a escalada aqui tá um pouco perigosa. E tem muita gente passando na rua. E ninguém quer ser preso em Barcelona, né? Ah, eu não tenho plano de ser preso aqui. Ah, se vacilar... Se vacilar... Tem alguém que tá gostando da ideia. Ok. Agora dá, moço. Vale, muito graças. Adeus. E aí, o que ela falou? Falou que vai contactar a galera lá e falou pra esperar aqui. Quanto tempo? Não sei. E a cadeira que eu trouxe? Três pés pra escalar. Bom, no final a mulher da MB&B tava aqui no próprio pé. Que quase perdeu por 400 euros. Nossa, assim, mano. Ela veio abrir aqui, ó. Não vai precisar nem arrombar, tá vendo? Olha aí, ó. Certo. A gente entrou. Porém, os caras tão desconfiados que o chaveiro viu a senha da porta. E já tentaram arrombar algumas vezes essa porta aqui, ó. Então, se a gente tivesse dado uma bica, não ia dar nada. Porém, o Foster deixou aqui, ó, uma pegadinha. Não, se eu vi barulho de latim, eu já saí do quarto e tá preparado, entendeu? Duas horas, velho. Duas da manhã, eu ficava querendo gravar, mano. Ele chega, faz assim. Ele vem aqui. Oi, meu amigo. Muitas graças. Tá, então beleza. Vem daqui. Salva, salva. Salva daqui. Eu vou gravar o making of, mano. Vai lá. Peraí, peraí. Minha amiga, muitas graças por salvar nossa noite. Hasta o... Um pouquinho assim. Por que não aprecias a vista também? Perfeito, perfeito. Olha a vista, é muito bonita, muito bonita. Minha amiga, a vista é perfeita. Solamente, tenho uma pergunta para ti. Te gusta voar? Aparentemente, não te gusta voar. Cara, cidadezinha com a plantação aí de vinícola logo do lado, né? Olha só os bequinhos, caramba. Que cidadezinha bonitinha, hein? Estou aqui para pilotar nessas curvinhas aqui. Simplesmente incrível. Sente só esse asfalto, essas curvinhas aqui. O cenário. Cara, que moto, que moto para fazer isso, hein? Cara, e olha só essas montanhas aqui da região de Barcelona. Que simplesmente incrível. Olha só. Cara, eu não me canso de falar da paisagem daqui. Olha o estilinho, olha que da hora. Cara, e a rua passar do lado assim, né? A rodovia. Olha só.